Justiça, 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 justiça A justiça eleitoral de que de janeiro a maio deste ano E não é até final de maio, é só até início de maio De janeiro até a primeira semana de maio Mil títulos foram transferidos para a nossa cidade Aqui na nossa cidade Que foram campanhas milionárias Sim Que foram campanhas que tinham por exemplo Como nós também denunciamos do Ministério Público Eleitoral de Tramandaí E ele não viu problema nenhum Caminhão de som da campanha do Milton Bueno Sendo caminhão do lixo dormindo dentro da garagem da príncia É por isso, em Estadeira, a licitação do lixo custa um milhão e quinhentos mil E aqui em Balneário Pinhão custa quinhentos mil Assim como nós vimos pessoas no dia da eleição Sem saber aonde votavam Alguém que mora ou que veraneia na nossa cidade não vai saber aonde é a escola Raul Pila Uma pessoa que mora ou veraneia nessa cidade não vai saber onde é que é a escola Marcilio Dias É difícil É difícil de ir no dia O povo punido jamais será vestido O povo punido jamais será vestido Nós já estávamos prevendo isso Por isso, vereador Matheus Que a gente protocolou no Ministério Público E no cartão eleitoral Esse título que está aumentando muito rápido Dentro do município de Cedreia O nosso poder executivo conseguiu terminar com a nossa banda municipal Eu fico triste também Eu fico triste Que foi uma campanha A gente sabe que foi uma campanha Uma campanha riquíssima E agora no final do ano estão cortando os gastos E gostaria sim Que a nossa justiça Que o nosso Ministério Público Fosse rápido E mostrasse a esse povo De que forma concorreram as eleições em São Paulo O que foi feito O que vai ser errado Eu acabei o nariz Ninguém bota o dedo Agora eu boto o dedo O nariz de quem seja Por que isso vai ser errado Na saúde nós não temos saúde E vocês sabem disso Nós não temos segurança E vocês sabem disso Virem nas páginas policiais O senhor sabe disso O senhor mora nesse momento E hoje graças ao governo Mas se vocês terem alguma dúvida Com a atenção Cabe a vocês As pessoas não estão Estão querendo tanto também É o direito de todos Agora eu boto o dedo 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 A boa terra de bom nós, as canas de bom ter o meu Deus Se eu não tiver a posição de continuar a sessão, eu vou ter que encerrar a sessão É vocês que tenham um rei aqui, eu vou ter que encerrar a sessão Eu só tenho uma coisa pra fazer, eu vou tirar a sessão e encerrar a sessão Justiça, 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 justiça Justiça, 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 justiça